Música Olá meus amigos, olá minhas amigas Depois de um período de mais de 50 dias com as venturosas de umas que caíram em todo o nosso estado E não diferente de nossa caminha Também há agora um venturoso período de uma vez na parte do sonho Gente, essa obra que tudo é essa, para você fazer uma vez em que você possa voltar a ganhar a execução Hoje a gente tem que ser fechado, está aqui ao lado do primeiro metro, primeiro metro E aqui é exatamente o que você fez, o que você fez, o que você fez A gente tem que falar muito sol, mais intenso, o limamento do nosso sol Essa obra vai ganhando força, solidariedade, graças a Deus A gente tem que falar muito sobre o governo, promovendo uma pré-estabelecida pelo consórcio da empresa As trecas e a duta aqui na saída do Campina que a gente vai ter lá Até o final do ano, já avançando também na parte, além do entroncamento da Justiça do Impostério Então eu quero passar-vos essas informações, porque afinal de contas, como vocês bem sabem Essa é uma obra fundamental para Campina e para todos aqueles que se servirão dela Campina para o sertão e todo o nosso estado Um abraço, obrigado pela atenção Um abraço, obrigado por assistir Legenda Adriana Zanotto